Se o seu computador ou notebook entrou na tela azul, é porque ele precisa de um reparo. O nosso canal vai estar auxiliando vocês através do boot como entra nessa tela de opções avançadas de inicialização do sistema. Existem outras maneiras de entrar nessa tela de opções avançadas de inicialização, né? Através do login ou o seu Windows em funcionamento, mesmo ele com problema. Para você fazer esse procedimento de entrar pela tela de opções avançadas de inicialização através do boot, vocês têm que criar um pendrive bootável. Eu tenho um canal explicando como é que cria um pendrive bootável. E vocês entrarem na tela da sua BIOS para você programar uma ordem de boot. Então, dessa maneira que vocês vão acessar a tela de opções avançadas de inicialização pelo boot. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal de dicas de tecnologia. E vamos embora para o vídeo, pessoal! É com esse PC aqui, pessoal, que a gente vai tentar fazer o reparo em opções avançadas de inicialização. Esse computador aqui está precisando de reparo. Já programei a ordem de boot no BIOS. Tá, e em seguida, vocês criam pendrive bootável. Depois vocês espertam um pendrive bootável ou uma mídia de instalação. E vocês dão ordem de boot, tá? Para chegar nessa tela aqui. Onde vocês vão... Parecido muito com o que vai formatar, tá? Nessa tela aqui, vocês vão fazer o seguinte procedimento. É só avançar somente uma página, tá? Vocês vão vir aqui e vão clicar em avançar. Depois de avançar, pessoal, aqui que o pessoal começa a fazer a instalação do Windows, né? Do Windows 11. Ó, ninguém repara que existe esse link aqui de reparar o computador. Que esse link aqui, quando a gente clica, que a gente vai diretamente para aquela tela de opções avançadas de instalação. Aonde a gente vai tentar fazer as opções de reparo para o seu Windows, tá? Que cada um caso é um caso. Você tem que ver a sua opção correta. Se não souber que o Windows não manda a informação correta, aí vocês têm que tentar uma a uma. Então vamos clicar aqui em reparar o computador. Ó, diretamente, ó. Vocês podem notar que, ó. Esse computador aqui tá ligado, tá? Ele foi diretamente para a tela de opções avançadas de instalação, ó. A ventoinha, ó. Tô fazendo um teste nele aqui, tá? Nele aqui. Aqui nessa tela de opções avançadas de instalação. Onde a gente vai tentar fazer o reparo do Windows, pessoal. Aqui ele manda opções aqui, ó. Solução de problema. Tá vendo? Esse computador aqui no caso, vou dar uma voltada. Ele não deu a opção aqui de restaurar o PC. Restaurar o PC. Depois você clica em restaurar o PC. Vai para a próxima página. Aí ele te dá a opção de você restaurar, mantendo os seus arquivos. E restaurar, removendo os arquivos. Nesse caso aqui, ele não deu a sua opção, que essa opção vem na primeira página aqui, tá? Ela vem logo aqui em cima. Por quê? Ela não deu nesse computador porque ela encontrou algum erro de sistema. Quando se encontra algum erro de sistema, automaticamente o sistema só manda aquilo que ele pode tentar fazer, tá? Então, ele achou que restaurar o PC ele não vai conseguir fazer. Então, mandou outras opções para que possa tentar para corrigir o erro de iniciação do sistema. Vamos clicar aqui em solução de problema. Que em solução de problema, diz aqui, restaurar o PC ou ver opções avançadas. Vamos dar uma clicada aqui. Aqui, tem seis opções que ele manda para tentar restaurar o PC. Essa primeira aqui, que é o reparo de inicialização, tá? Que ele diz, corrigir problema que estão impedindo o carregamento do Windows. Essa segunda aqui, ó. Configuração de modo de boot, o F. Alterar configurações de UF no F do computador, tá? No modo de boot, isso aqui. Também tem aqui o prompt de comando. Usar o prompt de comando para a solução de problemas avançada. Esse prompt de comando aqui, o comando tem que ser exato, tá? Eu tenho no canal alguns comandos, dependendo do seu problema, tá? Não se pode colocar o comando errado dentro do CMD, porque não funciona. Essa outra aqui, restauração do sistema. Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Para você fazer a restauração do sistema, você tem que ter um ponto de restauração criado, tá? Se você não tiver esse ponto de restauração criado, você não consegue fazer. Eu tenho um vídeo no canal que também explico como cria esse ponto de restauração. Então, você não precisa deixar vir o problema. Quando se formata o computador, ou quando você compra um computador novo, você tem que reparar se tem um ponto de restauração. Se não tiver, você cria. Eu tenho um vídeo no canal como cria o ponto de restauração. A outra, desinstalar atualizações. Essa desinstalar atualizações... Ó, remover atualizações... Deixa eu tirar o mouse daqui. Remover atualizações de qualidade ou recurso recentemente instalado do Windows. Vocês clicam nessa opção. Vocês vão dentro do sistema remover a atualização... A última atualização no qual entrou errada no seu computador ou notebook para que possa o sistema reparar essa atualização, remover, para que seu Windows volte a funcionar. E a outra aqui é a recuperação da imagem do sistema, tá? Recuperar o Windows usando arquivo de imagem do sistema específico. Então, vamos fazer aqui... Eu estou mexendo nele agora nesse computador. Vamos tentar fazer alguma opção aqui, como eu estivesse fazendo fora do vídeo. Vou fazer gravando aqui no vídeo. Eu vou tentar aqui fazer em restauração do sistema. Cliquei nela. Ó, restauração do sistema. Ó, escolha o sistema operacional, ó. O Windows 11 no qual eu estou fazendo. Vou dar um clique nele aqui. Ó. Informa pra mim aqui, ó. Esse computador aqui é de cliente, ó. Restaura arquivos e configuração do sistema, ó. O que ele diz aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês aqui, ó. Não há ponto de restauração criado na unidade de sistema do computador. Tá vendo? Não tem ponto. Então, o que que acontece? Esse reparo de inenção através de restauração do sistema não pode ser feito. Entendeu? Porque ele não tem ponto de restauração criado. Se tivesse, ele dava a opção aqui pra você avançar. E avançando, avançando. E clica em concluir. Quando você clica em concluir, o sistema ele vai reiniciar, vai fazer todo o procedimento e vai voltar com sua área de trabalho aberta, né? Você vai fazer a restauração do sistema para o ponto criado no seu computador. Essa foi uma opção, tá vendo aqui? Nem pra mim, às vezes, dá opção. Eu vou tentando fazer as opções. Que quando pra mim... Cliquei em cancelar. Quando pra mim também não dá pra me fazer. Eu tento uma, outra, outra, outra. Vou tentando. Quando eu ver que pra mim também não tem condições de fazer o reparo, eu salvo os arquivos do cliente no HD externo. Entendeu? Se for esse computador aqui, ó. Uma suposição. Vamos aqui, ó. Esse computador. Eu tiro esse computador aqui. Esse HD daqui, né? Esse aqui é um HD mecânico. Tiro esse HD aqui. Coloco numa case 3.5. E espeto USB em outro computador ou notebook que esteja em funcionamento. Assim eu salvo todos os meus arquivos. Entendeu? Numa case ele vira como se fosse um HD externo. Outra, se você tiver num notebook, Aqui, ó. Num notebook é um HD assim. Vocês vão ter um grau de dificuldade maior, né? Porque vocês vão ter que abrir o seu notebook. Tem casos aí da Samsung, positivo, que é muito fácil de você abrir o seu notebook. Você remove esse HD aqui. HD ou SSD, tá? É um disco RISP. Esse aqui é um HD mecânico. O SSD eletrônico. E esse aqui é uma case de 2.5 polegadas. Vocês compram uma case, abram a case com dois parafusos, colocam ele dentro da case, espetam no USB de um computador ou notebook em funcionamento. Assim você salva todos os seus arquivos, tá? Tem um vídeo no canal como é que faz esses métodos todo, tá? 2.5 para HD de notebook. E esse aqui 3.5 uma case para HD de computador, tá? SSD é a mesma coisa. Deixa eu botar aqui o HD. E vamos avançar aqui, pessoal, para a gente tentar fazer uma outra opção aqui. Vamos tentar fazer aqui agora. Vamos aqui. Reparação, corrigir problema que estão impedindo. Vamos tentar essa aqui. Reparo, dentro de ação. Vamos dar um clique nela. Ela informa aqui em cima. Reparo, dentro de ação, vai ser feita onde? No Windows 11. Vamos dar um clique nela. Ó, está diagnosticando o PC, ó. Está vendo? Ele vai ver se consegue fazer esse reparo, tá? Vamos aguardar aqui para ver que ponto chega aqui. Aproveitando, pessoal, se inscreva no nosso canal, tá? Deixe seu like nos nossos vídeos aí. Dúvidas, perguntas, sugestões na parte de baixo. Está vendo? Esse computador aqui, está vendo, pessoal? Ele está com um problema gravíssimo no sistema, tá vendo? Reparo, DI, iniciação. Reparo, iniciação. Não pode reparar seu computador, tá vendo? Pressione opções avançadas para tentar reparar o computador ou desligar para desligar, tá vendo aqui, ó? O arquivo, ele diz o erro aqui, tá vendo aqui, ó? O erro de arquivo. Aí vocês têm que analisar, tá? O que é esse erro aqui? Eu também tenho muitos vídeos no canal que informam sobre o erro de arquivos de logo, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui tem que ser reparado, tá? Tem muitos vídeos no canal. Só você estudar o meu canal que tem muitos vídeos, tá? Explicando como é que repara, ó. Duas opções já foi... Não foi dada com sucesso. Vamos voltar aqui. Opções avançadas, clicar. Ela retorna sempre para a página, tá? Vamos clicar aqui de novo em solução de problema. Essa aqui eu tentei fazer. Essa aqui. Vamos tentar essa outra aqui, ó. Recuperação da imagem do sistema. Recuperar o Windows usando o arquivo de imagem do sistema específico. Vamos dar um clique aqui. Ó, recuperação de imagem do sistema. Vamos tentar fazer no Windows 11, pessoal. Tá dizendo aqui, ó. Fazer nova imagem do seu computador. O Windows não consegue localizar uma imagem do sistema nesse computador. Tá vendo aqui? Conecte o disco rígido de backup ou insira um DVD final de um conjunto de backup e clique em repetir. Como alternativa, fecha essa caixa de diálogo para verificar mais opções. Tá vendo aí, pessoal? Às vezes ela não deixa você fazer, pessoal, as opções, tá? Às vezes ela não deixa. Aí você vai ficar tentando fazer as opções, tá? Até que consiga. Caso você não consiga fazer essas opções, é porque o seu sistema está totalmente corrompido. O sistema está encontrando erro grave, tá? Igual nesse computador aqui que eu estou tentando fazer, tá? Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse HD aqui. Vou botar numa case 3.5. Tá? Uma case 3.5. Eu vou colocar em outro computador para me ver como é que está a situação desse HD aqui. Para me tentar salvar os arquivos. Se eu conseguir salvar os arquivos desse HD, é porque ele está bom. Se ele não deixar também dentro da case algum problema, eu já sei já que esse HD está dando problema. Aí eu vou tentar formatar, entendeu? Sem salvar os arquivos. Pedir a permissão ao cliente, falar o caso, e tentar formatar. Caso eu não consiga, é porque esse HD aqui está ruim. Aí eu vou ter que fazer a substituição dele, e assim instalar o novo sistema operacional. Então, pessoal, nosso canal hoje passou para vocês aí como tentar fazer o reparo aí na tela de opções avançada de inicialização do Windows 11, tá? Se gostou, se inscreva no nosso canal, estude no meu canal, tá? Nesse computador aqui, eu não tive êxito nem para reparar, tá? Mas você pode notar que na maioria dos casos, em outros vídeos do meu canal, eu consigo fazer todas elas, tá? Eu também sou um profissional, mas eu não sou mágico para fazer mágica para voltar a funcionar, tá? Eu dependo de rádio, entendeu? Dos componentes do computador, para que seja feito assim vocês também, tá? Nosso canal vai ficando por aqui, pessoal. Forte abraço, se inscrevam no nosso canal. Boa ação a todos. Dúvida, pergunta, comentário. Fui, tchau, pessoal.